Música Localizada no concelho de Meda, Maria Alva é a aldeia histórica de Portugal localizada mais a norte de Portugal, uma aldeia que já foi vila e sede de concelho até ao ano de 1855 quando perdeu a sede para o concelho de Meda. Essa perca deveu-se à diminuição da população de Maria Alva. Música Antes da Reconquista no século VI a.C., que era conhecida como Cidade dos Árabos, que foi um castro situado no alto de um monte rochoso, na época romana, o lugar foi reconstruído e o nome foi mudado para Cividade dos Árabos. Mais precisamente na época de Trajano e Adriano, Maria Alva foi um ponto de confluência e cruzamento de vias, entre as quais havia que ligava guarda no mão. Após o Império Romano, os godos instalaram-se na região alterando o nome para São Justo e depois foi conquistada pelos árabes que voltaram a mudar o nome para Malva. Em 1063, a região foi reconquistada por Dom Fernando Magno de Leão voltando a mudar o nome do local para o nome que hoje conhecemos de Maria Alva. Até 1179, Maria Alva ficou despovoada e abandonada. Então Dom Afonso Henriques mandou povoar e concedeu-lhe o primeiro federal. Dom Sancho I reconquistou-a em 1200 e logo de seguida Maria Alva foi repovoada, construindo casas medievais fora das muralhas. No reinado de Dom Dinis foi criada a feira, a realizar-se aos dias 15 de cada mês que concedia diversos privilégios para moradores e feirantes, que levou muitos judeus a morar em Maria Alva. O castelo teve vários pontos focais durante a sua existência. O caso da crise de 1383 a 1385, o castelo e Maria Alva apoiaram o partido do mestre de Avis. Em 1512, Dom Manuel concede um foral novo a Maria Alva e procederam obras no castelo, tornando-o Maria Alva numa das praças de guerra mais forte de Portugal. Na época da restauração, o castelo sofreu novas obras de restauro. Em 1978, o castelo de Maria Alva foi classificado como monumento nacional, e no final do século XX o castelo sofreu obras de recuperação para entrar na rota das aldeias históricas de Portugal. Em Maria Alva, podemos encontrar o pelourinho do meio do século XVI, a antiga câmara municipal que também foi utilizada como tribunal e cadeia e posteriormente como escola. podemos ainda encontrar a casa da judia, a igreja de São Tiago, a capela Senhor dos Passos, a igreja de São Pedro e o solar dos marqueses de Maria Alva. Vasco Fernandes Coutinho ficou marcado na história de Maria Alva por ser o primeiro conde de Maria Alva, atribuído em 1440 pelo rei Dom Afonso V, um título que teve cinco pessoas e que foi extinto 94 anos depois. Outra personalidade conhecida de Maria Alva foi Dom António Luís Menezes que foi nomeado como o primeiro marquês de Maria Alva, que também era conde de Cantanhede. O título de marquês passou por seis pessoas, sendo extinto em 1823 devido à falta de ardeiro e à extinção de vários títulos em Portugal. Uma das personalidades mais importantes de Maria Alva foi Luís Bernardo de Távora, que era alcaide de Maria Alva e marquês de Távora, que foi um dos principais implicados no atentado do rei Dom José I. Depois da sentença do marquês do castelo e a aldeia, foram abandonados pela população de Maria Alva. Legenda por Sônia Ruberti